A gente fala agora sobre educação. O governador Eduardo Riedel e o secretário de Educação, Hélio Dyer, estiveram em Brasília para uma reunião com o Ministério da Educação para discutirem a alfabetização de crianças na idade certa. Durante o ato, os representantes do Estado reafirmaram o compromisso de alavancar a aprendizagem das crianças nos anos iniciais até 2030. A reportagem é do Emerson Willian. Dados do Censo IBGE apontaram que o Estado de Mato Grosso do Sul, assim como o município de Três Lagoas, estão acima da média nacional no índice de pessoas acima de 15 anos que estão alfabetizadas. Com o resultado avaliado como positivo pelo governo do Estado, agora a meta definida pela Secretaria Estadual de Educação é de alcançar 80% de crianças alfabetizadas na idade certa nos anos iniciais do ensino fundamental. Em uma conferência realizada em Brasília, o governador Eduardo Riedel e o secretário Hélio Dyer reafirmaram o compromisso nacional da criança alfabetizada. Para o secretário, ainda há necessidade de maiores avanços. No primeiro momento, a gente analisa uma melhora considerável, não só igualamos 2019, que era o período pré-pandêmico, como superamos 2019. Então, nesse aspecto, a gente ficou muito contente com a melhora da alfabetização no Estado. Mas, do outro ponto, a gente entende que precisa melhorar bastante. Então, é necessário um trabalho mais efetivo com secretários municipais. Já saímos daqui com uma organização e uma agenda para conversar, para traçar novas estratégias, para continuar não só esse crescimento, mas dar ali um potencial para esse crescimento, para melhorar e atingir a meta de 80% até 2030. O governador Eduardo Riedel afirmou que, ainda neste ano, o programa MS Alfabetiza passará por uma nova estruturação. 100% dos municípios aderiram ao Alfabetiza. Nós vamos, esse ano, aprimorar o programa. Lançamos o MS Matemática, também que é outro gargalo importante para a formação dos nossos alunos. E nós vamos, dentro do MS Alfabetiza e MS Matemática, garantir uma estrutura cada vez maior para o ensino municipal, para a ação dos municípios na alfabetização. Durante o encontro, que também contou com a participação do Ministério da Educação, foi anunciado que o índice de aprendizado da educação básica será realizado ano a ano. Atualmente, ele é realizado a cada dois anos, sendo o último resultado obtido no ano de 2021, em que Três Lagoas atingiu a pontuação de 5,86 nos anos iniciais e 5,16 nos anos finais. Ambos os resultados estão abaixo do que foi obtido no ano de 2019. O próximo resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, deve ser divulgado nos próximos meses. A prova foi realizada em novembro de 2023. O governador Eduardo Riedel adiantou que o resultado já supera os anos anteriores. A gente cresceu bem acima de 19, o que é importante, mas nós temos um caminho a percorrer. Nós temos grandes municípios que, junto com eles, nós vamos trabalhar para poder equacionar algumas questões específicas. E é fundamental medir. Quem não mede, não tem como gerir essa situação. Então, nós estamos para e passo. E agora, um anúncio importante aqui, que é a medição anual ao invés de bianual. E isso ajuda muito longe a cada dois anos. Quando você olhar o resultado, já passou muito tempo. Então, nós temos que medir praticamente em tempo direto para que você possa ter interferência no processo, do ponto de vista positivo, e gerar o resultado esperado. Para a coordenadora regional de educação, Marisette Bazé, a pandemia foi um dos principais fatores para a queda do índice de alfabetização em Três Lagoas. Mas, segundo ela, o programa MS Alfabetiza foi implementado para recuperar a perda ao longo dos últimos anos. As crianças que estavam iniciando a alfabetização, eles tiveram muito prejuízo. Muito prejuízo. Porque eles não sabiam ler, então eles não tinham aula online. O professor tinha que dar aquelas atividades por escrito. E a gente tinha família que não sabiam ler. Como é que ia ensinar essa criança? Então, essa criança voltou. Por isso que a alfabetização atinge. Porque a alfabetização não é o primeiro ano. É o primeiro e o segundo. A criança tem que estar alfabetizada. Então, esse acompanhamento dessas crianças que tiveram essa perda, como é que eles estão. Esse projeto é para isso tudo. É um projeto que foi muito bem esquematizado. Eles têm atividade próprias. Mas a educação ainda tem encontrado muitos gargalos que prejudicam o ensino às crianças como detalhe à coordenadora. Hoje o pai é notificado se ele não fizer a matrícula do seu filho na idade certa na escola. E os vários programas têm parcerias. Se for fazer a Bolsa Família, a criança está fora da escola, o pai não recebe. Tem vários acompanhamentos, a ação social. Tudo que o pai for fazer hoje, os filhos têm que estar na escola. A gente tem empresas também que cobram isso. Então, não tem como. Não tem como. A gente tem defasagem por, às vezes, o pai morar numa fazenda, não vir para a cidade, não estar lá escondido e ninguém viu ainda. Mas tem um certo momento que essa criança é descoberta. Então, a gente dá todo o amparo. Não existe. Vamos dizer assim, a gente faz de tudo para que todas as crianças estejam na escola na idade certa. Então, vamos lá.